Olá, uma das palavras que faz parte do jogo da vida no Hoje da História é liberdade. Ah, essa tal liberdade, liberdade tão sonhada e tão desejada. Liberdade que é um dos pilares que sustentam a nossa casa, a casa do nosso universo histórico. E podemos dizer que olhando toda a história da humanidade, percebemos que temos uma frágil condição humana. Pois existem muitas histórias e essas histórias nos relatam povos que tiveram sua liberdade polida. Ah, o que eu faria se não tivesse liberdade? Liberdade é uma palavra presente em todas as reflexões que se faz por aí quando se fala do ser humano. Isso acontece porque a liberdade faz parte da caracterização do que é o ser humano. Talvez por isso a liberdade é tão desejada e buscada, quando em alguns contextos e situações parece até estar ausente e até desprezada. Na história da humanidade, a liberdade nem sempre foi bem compreendida e muito menos respeitada. Muitas vezes, por ser uma questão muito complexa e cheia de variações, em suas mais variadas formas e pressupostos, porque ela vai sempre ao encontro a pontos de vista. E todo ponto de vista é vista de um ponto, né? Tem gente que, em pleno século XXI, acha que a liberdade não é importante. Tem gente até que deseja que forças tomem o poder para poder colocar todo mundo no mesmo patamar. Tem gente que defende muita coisa. E essas coisas todas vão contra a liberdade que nos é dada gratuitamente por Deus. Liberdade está associada à compreensão que se tem da dignidade humana. Quando verificamos a dignidade humana ferida, maltratada, lesada, certamente a liberdade da pessoa está sistematicamente negada. No mundo que se chama hoje, nos deparamos com uma ascensão da autonomia da pessoa. Muitas vezes, essa busca pela autonomia desembocou no relativismo acentuado. Quando isso ocorre, a liberdade tem o risco de tornar-se uma mera ilusão. Pensamos que somos totalmente livres. Essa ilusão se dá exatamente na ideia que temos de que a vontade pessoal é absoluta. Mas observamos que quando assim agimos, nossas pessoas estão submetidas ao desejo de forças externas poderosas que podem nos levar a acreditar que somos totalmente livres. Mas, na verdade, estamos presos a coisas que nos escravizam, como nossos próprios desejos e vivências, que são relativistas. O que seria isso na prática? Exemplos não nos faltam. Basta olhar a sedução que o mercado nos faz a cada momento. Pelas inúmeras regras ditadas pelo marketing, com seus inúmeros jogos de sedução. Hoje, muito em nós, está o culto às celebridades, onde se cria uma sociedade do espetáculo. E esse culto às celebridades se dá muito no fato que olhamos as belezas que são postadas nas redes sociais, que muitas vezes mostram uma falsa liberdade. Porque você olhando o Facebook e o Instagram da vida, só enxerga pessoas felizes. Pessoas mostrando algum bem de consumo, uma bebida, uma comida, restaurantes, bares, pessoas em viagem. Todo mundo de bem com a vida e sorrindo. Como se isso fizesse a diferença para uma vida feliz. Não se mostra ninguém na amargura da vida. Ninguém mostra seu lado triste. As dificuldades presentes. Facilmente se cria um mundo falso. Uma sociedade do espetáculo que nos aprisiona, pois amortece nossa consciência. O desejo de ser feliz é presente em todas as pessoas. E esse desejo deveria mover o ser humano numa constante busca quando amortecemos nossas consciências diante da sociedade do espetáculo. Então a possibilidade da busca pela liberdade se torna ofuscada. Porque ficamos presos a isso que se chama o mundo do espetáculo. Que retrata um falso mundo. Para uma sociedade mais livre por uma humanidade que sabe buscar o que a faz feliz. A gente continua tratando deste tema. Tchau. Tchau.